Feriado, final de semana e o feriado prolongado, diversas ocorrências registradas e atendidas pela Polícia Militar. Na cidade de Alto Garças, no sábado, dia 12, conforme denúncia anônima, na Avenida Cuiabá, teria acontecido um novo esfaqueamento, mais um esfaqueamento na nossa região. Nossa guarnição foi até o local e encontrou um suspeito com a garrafa na mão, quebrada, ensanguentada, e com essa garrafa esse suspeito teria lesionado, cortado a região do abdômen, da barriga, do tórax, dessa vítima que estava desacordada no chão. O suspeito foi detido imediatamente e essa vítima também foi socorrida para o Hospital Municipal para que pudesse receber o atendimento médico. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil para que possa responder pelos seus atos. No domingo também, dia 13, a nossa guarnição recebeu a informação de que um suspeito estaria com mandado de prisão em seu desfavor. Esse suspeito foi localizado. Mandado de prisão dizia respeito a crimes como posse irregular de arma de fogo. A princípio, ele é integrante de uma organização criminosa que também teria praticado homicídios e tráfico naquela cidade. Diante disso, esse suspeito foi detido e encaminhado também para a delegacia para que possa ser dado cumprimento nesse mandado de prisão. Já na segunda-feira, dia 14, lá na cidade de Alto Garças, a nossa guarnição foi acionada. A comunicante relatou que o seu filho havia sido ameaçado de morte pelo suspeito. Diante disso, a nossa guarnição localizou esse suspeito. Ele realmente admitiu que teria ameaçado esse menor de idade. E, segundo o relato da mãe, essa ameaça se dava conta devido a um ato sexual que não teria sido praticado. O suspeito teria se revoltado por esse menor ter contado para a mãe a respeito da situação e teria, inclusive, ameaçado de morte esse menor de idade. Todas as partes foram conduzidas para a delegacia para que a situação seja, de fato, apurada e esclarecida. Na terça-feira, dia 15, no dia de ontem, a nossa guarnição também foi acionada pelo hospital municipal dando conta de que, num estabelecimento comercial próximo da fazenda Adriana, teria ocorrido uma discussão onde o suspeito teria tomado posse de um canivete e teria lesionado a vítima. Diante disso, o suspeito foi localizado, foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil também. Também na terça-feira, dia 15, a nossa guarnição foi acionada devido a uma briga generalizada em um bar da cidade. Nossa guarnição foi até o local. A princípio, a informação dava conta de que o suspeito teria agredido uma senhora naquele local. Essa possível vítima foi localizada e negou ter sido agredida pelo suspeito. Porém, relatou que o suspeito estaria de posse de uma arma de fogo. Foi feita a busca pessoal nesse suspeito e também a busca veicular. E dentro do veículo desse suspeito foi encontrada, de fato, uma pistola. E junto com essa pistola, um carregador da mesma pistola. O suspeito, a princípio, não apresentou os documentos referentes a esse armamento e foi também encaminhado para a Polícia Judiciária Civil.